Boa tarde, por favor, aqui está aqui, ainda está curtinho, a gente vai começar com isso. O meu trabalho é como a Mara, a última apresentação da última mesa, eu também sou aluno do programa de pós-graduação da PAP, a arte e a cultura visual. O meu trabalho está situado na área de educação, mas até hoje eu perpassei o que é o título do Reis, eu vou apresentar para vocês e estudarem o Reis do meu trabalho. O título da apresentação é uma interagem de aprendendo, eu sou a Ana Ana e meu orientador é o professor doutor Raimundo Martins. Como eu falei, eu estou desenvolvendo uma pesquisa com o doutorado com Reis, o objeto específico da pesquisa são os sentidos dados por jogadores, a representação de juventude no área de educação, mas para a direção, isso é a pesquisa do doutorado, mas para a cara, eu sou um recorte, que eu vou abordar especificamente dois assuntos, o primeiro é a educação, e o segundo é os aprendizados. Os aprendizados que vêm, então, dessa cultura gamificada. Para começar, o que é a educação? Existem dois conceitos mais correntes, os dois surgiram por volta de 2008, mas eles estão um pouco distintos. O primeiro é uma linha de pesquisa que visa entender quais são as consequências dessa cultura visual gamificada. E o segundo, que eu adoro para a pesquisa, é a aplicação dos princípios dos gays, atividades não necessariamente gamificadas, nem necessariamente online, para gerar o envolvimento das pessoas com determinada ação ou uma atitude por meio do envolvimento e da direção. Eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho de uma empresa que usa a educação, que é a Volkswagen. Eles fizeram algumas iniciativas em Estocolmo, e eu vou mostrar para vocês como um vídeo está escadriando, em que eles conseguiram mudar a relação das pessoas com a escadaria, por meio de uma aplicação de educação. Só para vocês entenderem como a gente não tem som, é isso que eles vão formar uma escada normal, e os degraus da escada integramos de piano, porque eles chamam óculos musicais à medida que as pessoas estão pisando. Faz toda a diferença, atenção, para a gente, depois vocês dão uma olhada nesse vídeo. Bom, então, como a gente está sem som, vou tirar, porque a gente chegou na informação que era mais importante, o crescimento de quase 80% do uso da escada sem se avalante, que é o que seria o efeito para a educação, nesse caso. E só uma curiosidade também, essa aplicação verificada foi feita agora em São Paulo, acho que no mês passado, pelo SESC, para levar as pessoas a pisarem a escada normal também, e mobilizadas com relação à atividade física. Então, também tem um vídeo, se vocês procurarem a escada que eu, eu não tenho um vídeo que vai achar. Bom, a importância de estudar esse conceito de educação, então, vem desse entendimento de que os meios estão formando uma nova cultura. Cultura como uma forma de produzir e compartilhar significados, já colocou como estudou de novo. E aí, por exemplo, eu trouxe essa camiseta, que na verdade eu não conhecia, mas eu a vi realmente uma pessoa no shopping, e eu acho que é uma coisa que para quem joga faz muito sentido, né? Porque, essa camiseta, no caso, é um exemplo de uma superação, aquela coisa de quem joga o jogo e não tem uma vida. Então, é o jogador, como você está com a minha, que diz, não preciso de uma vida, eu sou jogador e tenho pares. Então, tem todo um envolvimento dos jogadores com a cultura do jogo e o compartilhamento desses sentidos entre eles. Essa gamificação, ela tem sido de uma forma tão forte nessa geração, que tem sido chamada nessa geração de screen-leaders, que são pessoas que nascem o autor na década do evento, mas eu coloco a partir da década do evento, porque isso só vem se estendendo, né? E são pessoas que aprendem com a descontividade, já começam a ler, muitas vezes, a partir de um aplicativo verificado, até mesmo com uma tecnologia como os smartphones ou os iPads, os iPads, os iPods. Bom, aí eu trouxe para vocês uma coisa que eu acho um pouco curiosa, que é o ensaio desse quadro, desse quadro. Ele tem uma série de registros de crianças jogando videogame, e assim, é muito interessante ver como a expressão deles é de um movimento de imersão total com isso. Bom, aí, eu tenho essa preocupação de ter um discípulo de mim, para que a gente tenha aprendido, que eles têm sido ensinados com o que eles. Eu dou uma mais uma linha. A gente tem uma série de outros atores que estão sendo isso, que falam, por exemplo, que o que eles é do consumo, na medida em que eles se adequavam com muita rapidez, então o jogador precisa adquirir outros consoles, outros decórios e outras coisas melhores do seu desempenho de ouro. Eles produzem uma série de uma facilitação do conhecimento de sílabos e quórums, que podem ser usados fora do meio, junto na orientação especial, espacial, porque as pessoas, às vezes, têm que se mover, ou várias vezes, têm que se mover, determinadas, assassinológico, preciso de inglês, porque acho que a maioria das pessoas que jogam muito, jogam em jogos em inglês, às vezes, em algum outro, se há alguma outra linguagem ou não enxergação ambiental, também, então, porque essas pesquisas, elas são informadoras de diapêntese, não é uma perspectiva, não é uma pesquisa pontificativa, não é uma pesquisa pontificativa. E a leição terapéria errada, ele tem resposta nas estímulos visuais. Esse último pesquisador, na verdade, é pelo cientista. Então, a lei é que fez estímulos mais controlados, assim, das respostas e desenvolvimento do motor nas pessoas que jogam. E o maior que possa parecer, eu não vou depender do que existam só benefícios, existem também problemas com isso. As pessoas, em princípio, jogam mais dificuldade de concentração, e todos os mais, eles são os pesquisadores, não acho. Então, não sei se acontece com vocês, mas eu, por exemplo, só consigo descrever, pelo menos, umas 5 canelas abertas. E você está vendo alguns, você está recitando alguma coisa, você está lendo, e esse tipo de atenção que estressa, que os jogos costumam causar com uma consequência dos jogadores. Por outro lado, tem a tendência à obesidade, que pode esteja sendo considerado, inclusive, esporte, mas não deixa de ser uma atividade sedentária, sem que vocês olhem o vídeo agora. É verdade, mas as respostas, a gente fica um pouco mais lento com relação à elaboração de edifícios, e as respostas se preparam, em vez de, por causa de interesse dos estudos. Por quê? Embora a escola pareça um pouco com ele, porque você tem os avisos nas provas, você recebe a defensa dela, se você vai ver, ela é uma atividade ainda muito lenta, muito naçante, e muito, é bem diferente do jogo, que é imediato, só é uma recompensa. Então, quando as coisas se tem estudado por causa, é que os jogadores estão perdendo esse interesse pela escola. Mas, por quê? Falando em geificação, por outro lado, esses dois autores, que dizem, não, eu vou colocar um livro, a geificação vai fazer parte da vida dos estudantes e dos próximos anos. Se pudermos guiar essa energia e motivação profissional do que eles irem para o geificado, podemos dar aos estudantes, realmente, para ver se podem reconhecer uma vida mundial. Então, esses dois autores, eles relacionam a proteção da geificação com a educação, para que se envolva o estudante com as disciplinas a serem estudadas. Na educação da cultura visual, que é, afinal, não é muito isso, especificamente, a gente pensa que sentidos podem virar aí, além de uma... de uma... da aquisição de conhecimentos regulados. Porque existem valores em relação a gênero, em relação a sexualidade, em relação ao consumo. Então, a gente tem a gente que acompanha, que valores estão sendo derivados por meio desses jogos, e como a gente pode levar os jogadores a pensar sobre eles. É que a gente vai estudar que o jogo, como eu coloquei, ela não é um método, ela não precebe uma foto na montar, é uma proposta, então, que vai levar as pessoas a refletir sobre essas construções. Eu tenho estudado os jogos que foram feitos, as pedagogias culturais, que são pedidos como conteúdos não regulares, mas especificamente, a arquivo das... de verificação de massa. Então, o meu projeto, segundo o que eu gosto com esse texto, é a gente pensar o que valores estão sendo transmitidos aos jogos, a gente pode levar por meio dessas... da pedagogia culturais de meios, para então os convidados a pensar sobre esses valores da GFGN que estão sendo transmitidos, incluídos nesse debate. Bom, para esse... para esse... eu não sugeri nem o jogo, mas a GFGN que tem um contato visual e a cultura visual tem que ficar tudo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.